Tô no plantão, desce da noni, piranha brota, fuma no dono, vai me safado, não se esconde, porque minha tropa pega de longe, tamo de AR, tamo de croc, rindo de blazer, vai de capote, não adianta, conta com a sorte, tá no miolo, tomo sacote, o paisão já deu a ordem, brecha no doze eu vou arrancar o bigode, puta safada sentando gritando oh my god, alemão sempre se fode, sempre se fode, rem safado, toma no cu, sou anti-herói, me chamem Deadpool, tá na minha frente, glu, glu, tiro no seu cu, sociedade bosta, balearam, morador, tiro pelas costas, CPF cancelado, governo adora, as noventa pra velho porque elas gostam, olha a minha cara de deboche, olha a minha cara de deboche. Pará, filho da puta, Manamã no esporte, sempre foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus, nunca foi sorte, tô no plantão, desce da noni, piranha brota, fuma no bongue, safado, não se esconde, toque minha tropa, pega de longe. Toquei, fuma no beijo, tiro na blaze, viralei, não é cinema, dinho e cuspi, tô sem amor, não me chama de baby, não me chama de baby, baby, entendeu? não me chama de baby, baby, qos, direidade de z-Ďlo- Dzy Lu-